Hoje é dia, hoje é dia e vai jogar um jogo desse na Play. Alguém me toma? Ah, agora sei como que é que eu tenho que passar. Toma, ai. Tom, tom, ai. Na Play. O que aconteceu? Sai de... Tô bom me falar. Opa, saí de novo. Jogar? Eu não quero jogar. Joga. Eu quero jogar, não faço a bosta. Ah, bosta. Ai, 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 eu matei. Ai, nossa. Ai, 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 ai. Ai, 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 faz ela, né? Ai, ai. Ai, ela explode tudo. Ai, ela explode. Ai, ela explode. Ai, ela explodiu. Ai, tem, tem, está explodindo, ai. Ai, tem, 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 está explodindo, ai. Ai, tenta que ela explode, salgovela. Eu cliquei para destruir o sono Tem ideia destruir a graça Epa Aqui deve ir mais Opa, opa O que é isso? Nossa Sai Sai Isso Nossa Nossa Ai tá Eu quase explodiu o gato Eu acho né Ai Eu criei Nossa Ah não assim Tô destruindo só Na play Na destruir Ai Ai Eu também fui destruir Oh não Eu não quero usar o gato Eu não quero usar o gato Vou mostrar para vocês Opa Daqui Ai Ai Pai Pai Tá bom Vou jogar aqui Pão demais Esse jogo Ai Nossa Ela sabe Ela sabe é que eu virei um carro Daqui Ai Nossa Quase ver a sorte de me destruir Vai 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 Pro lado Pro lado Não Continue aí Tá Pega todas as moedinhas Atira Atira Nossa De novo De novo atira Vai bater Vai bater Eu tô acertando Como é que você atira Esse controle aí Eu tô clicando na frente Ah Você achou isso Não é espertinho Ai Eu tô acertando Eu tô acertando